Sob todos os aspectos, é uma data histórica muito relevante. Pela tradição da fé católica, do povo de Acari, do povo do Ciridó, por ter sido esse templo um palco de grandes momentos da vida ciridoense, desde o início, e aqui nós estamos falando de momentos ricos da história ciridoense, sobretudo depois de 1863, sobre o aspecto do turismo religioso, a beleza desse templo, a atração que certamente será para que pessoas venham ainda mais, quando for possível, para conhecer o Ciridó que a gente ama, o Acari de nossas raízes, e a beleza deste templo religioso, que recebendo esse título de basílica, certamente será ainda mais atrativo para a visitação dessas pessoas. Além dessa conexão de fé, de história, de tradição, com o Vaticano. Então, nós hoje estamos aqui na única basílica do Rio Grande do Norte. Isso tudo é motivo de celebração. Tudo isso é muito importante. Acrescento, Marcos, com sua permissão e a de todos, uma homenagem especial ao padre Fabiano Maurício Dantas, ao padre Flávio Flavinho, uma reverência à memória do cardeal Eugênio de Araújo Salles, um aplauso diferenciado aos bispos Dom Heitor de Araújo Salles e a Dom Antônio Carlos. Todos eles, ao lado de tantos outros, construíram essa bela história que hoje marca o dia 25 de março em Acari, com a publicação do título de basílica para a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia.